Bom, agora você deve estar pensando, né? Mano, o que é isso, Camarguete? O que é esse dragão aí, velho? Olha só, você agora voa tão rápido, né, mano? Olha agora, o seu dragão fica azul, solta coisinha, tem quatro bolas na tela. Que mapa é esse? O cenário está um pouco mais bonito do que a média do WoW. O que está acontecendo? É outro jogo? Não, amigo. Eu simplesmente abri minha carteira e passei 169 reais no cartão. É claro que é brincadeira. Não é tanto brincadeira assim. Na verdade, isso aconteceu de verdade. Mas isso aqui é só a Dragonflight. Finalmente, eu estou na expansão nova do WoW de verdade. Finalmente, eu estou jogando com os manos do WoW, entendeu? Finalmente, eu estou com a rapaziada. Essa aqui é a versão que todo mundo joga do WoW. Antes, vocês me viram com o tapete. E eu tinha 60% de speed lá no comecinho. Depois, eu fui para 300 e tantos por cento de speed. E agora, com esse dragão, eu tenho incríveis 830% de speed voando aqui, velho. E esse mapa é, obviamente, o mapa da expansão. Que é bem grande, por sinal. Eu não vi quase nada dele, praticamente. Por mais que com esse dragão não seja tão difícil, né? Andar por aí. Ou melhor, voar por aí e explorar os lugares. Eu ainda não vi nada, tá ligado? E já tem um grande problema nesse dragão, que é... Ele é rápido demais. E eu sei isso. Pode parecer uma reclamação tosca, né? Porque é exatamente o que você quer. Você quer uma coisa rápida. Só que pra quem quer explorar muito, igual eu quero explorar cada canto aqui, ele dá uma atrapalhada. É aquele negócio que eu já falei pra vocês quando eu peguei a primeira montaria que voa, lá no nível 30 e pouquinho. Fica difícil explorar o chão. Assim, as estruturas que estão no chão perdem bastante o valor. Eu sei, você tá no endgame, você não tem mais o que explorar, então esse dragão é muito útil. Mas falando pra minha situação, por mais que ele seja muito bom, eu não sei se eu vou usar ele toda hora. Talvez eu vá deixar ele e o tapete equipados assim, pra quando precisar de uma distância muito bizarra eu uso ele. Quando precisar de algo mais tranquilo eu uso o tapetinho mesmo, tranquilo. Porque eu não sei quanto tempo eu vou ficar nessa expansão, provavelmente não muito. Eu fiz a live ontem nela. Pra mostrar pra rapaziada, né? Eu tinha acabado de comprar, tava começando a expansão. Peguei o dragão ontem na live. Aconteceram uns momentos de filme, né? Eu aprendendo a voar com isso aqui, porque puta que negócio difícil de aprender. E depois eu acho que eu vou voltar pra onde eu tava farmando itemzinho ou coisa do tipo. Porque eu também não vi nada Elite King, não acabei Elite King, nem comecei. E Legion, que era onde eu tinha começado, eu ainda não fiz nada também. Então tem muita coisa pra eu ver, pra pegar o dragão e sair voando por aqui e acabar com toda a graça no mapa. O que eu achei da hora dessa expansão, e é uma coisa que eu tava vendo uns vídeos no YouTube de uma galera que faz vídeo de WoW mesmo. E eu percebo que é uma coisa que o povo, eu acho que eles só jogaram tempo demais pra perceber. Que é o tanto que o WoW faz o seu progresso ser gostosinho, mano. Até mesmo nessa expansão, as missões mais tranquilas, que já não são tão fáceis comparadas com o resto, dão itens de nível muito mais alto. Por exemplo, deixa eu ver se eu tenho algum item nível mais baixo que eu tava usando aqui, ó. Aqui, por exemplo. Meus itens eram nesse nível aqui, ó. 147, 120, 130. E meu E-Level tava em 158, eu acho, quando eu comecei essa expansão. Agora tá em 213. É claro que esses itens nível mais baixo tão puxando bastante pra baixo. Mas os itens que eu dropo são tudo nível 240 aqui, 230. O primeiro item que eu dropei deu 100 níveis de diferença. Então fica bem da hora, mano. E já que o scaling do jogo. Por mais que muita gente não goste de scaling, ah, eu tô forte, eu volto pra área inicial e eu não consigo sentir que eu dei hit kill nas coisas. Por mais que muita gente não goste disso, porque dá a sensação que você não tá ficando mais forte. O scaling aqui no WoW eles conseguiram fazer de um jeito maneiro. Não é tão pesado. Existe sim o bagulho de você dar menos dano no bicho. Ou no caso, né, ele tá no mesmo nível que você. Então a vida que o cara nível 10 tá vendo bicho e tá nível 10 pra ele. Você vai tá vendo esse mesmo bicho nível 60 e tanto pra você. Então existe, mas não é tão pesado assim. Porque você já tem muito mais skill, você tem muito status pra aplicar no bicho, você tem muita coisa. Você congela, dá dano adicional, dano de sei lá o que. E se pega alguém nível muito mais alto, ou melhor, com 11 muito mais alto, a pessoa vai dar muito mais dano no bicho do que eu, por exemplo. Mesmo o bicho escalando pra ele, entendeu? Então funciona de um jeito gostosinho até. Porque tem scaling que mata jogo. É insano isso. E eu acho que isso é muito maneiro no WoW, se pá, é uma das principais coisas, véi. Essas bolas aqui na minha câmera são tipo skills do dragão? Tipo não são skills do dragão. Então você tá vendo aqui, tem 1, 2 e 3, que são coisas que ele faz. O meu 3 regenera uma bola dessa aqui inteira. O meu 2 ele faz isso aqui, dá um gostizinho pra cima. E o meu 1 ele vai pra frente. Se liga, carregou isso aqui, uma bolinha, eu vou usar 1, ele vai pra frente, tá vendo? E depois libera mais skills. É da hora porque você tem uma árvore inteira de skills só pro dragão. Eu achei isso muito foda. Fica aqui, e aqui tem um bagulho inteiro só pro dragão. Eu nem sei se tem mais alguma coisa depois disso, mas você consegue mexer no seu dragão. Nas skills do dragão, você consegue upar o seu dragão. Então a speed, que tá em 800 e poucos por cento, vai até 2.000%. 2.000%. É ridículo pensar nisso. Dá pra mudar a cor do dragão, dá pra mudar o chifre, a cauda, o pescoço. O único bagulho que é insanamente ruim é esse bracinho dele. O bracinho do dragão, mano, não dá, velho. Olha esse bracinho, mano. Todo fofinho, velho. E na real, olha a cara dele de demônio é um do mal, velho. Então não combina uma coisa com a outra. É de frente, poda. De lado, um bracinho. É, putz. Então pra mim, a gente poderia facilmente tirar o braço do dragão também. Seria muito foda. Vou colocar uma garra, pica, alguma coisa do tipo. Ó, quando você para pra olhar ele assim, olha o bracinho, mano. Bracinho, parece que é um bagulho não desenvolvido, ó. Olha mais de perto. Sim, eu tô fazendo ficar na mente de vocês isso pra ser bem perturbador mesmo, velho. Bem, pra você nunca mais conseguir olhar normal pra ele, igual fizeram comigo na live. Falaram da merda do braço, eu nem tinha visto. Perdeu o valor esse dragão meu, mano. Perdeu o valor, velho. E cara, aconteceu um fenômeno engraçado comigo. Acreditem se quiser e entendam isso como quiser. Eu odeio gastar dinheiro em jogo. Eu sou o cara que mais odeia gastar dinheiro em jogo que eu conheço. Eu não boto dinheiro em jogo nenhum, filho. Nunca fui te botar dinheiro em jogo. Até mesmo no jogo que eu joguei por 15 anos. Se você assiste o canal, você já sabe de que jogo... Ih, caralho, atravessei. Já sabe de que jogo eu tô falando. Joguei por 15 anos e eu botei quase nada de dinheiro naquele jogo, velho. A maior parte das coisas que eu tinha eu recebia da rapaziada. Ou era de algum evento ou alguma coisa do tipo. E eu comprei a expansão aqui. 169 reais. Eu não precisava da expansão. Eu não tava nem precisando dela agora. E cara, eu tô com uma sensação de que... Legal. Sabe? Tipo, eu não tô arrependido. E isso é curiosíssimo. O WoW conseguiu fazer eu gastar dinheiro no jogo sem me arrepender. E eu nem tô jogando a expansão. É só que liberar esse WoW é muito foda, velho. Eu não sei se eu posso voar com esse dragão em outros lugares. E eu sinto que algum NPC já me falou sobre isso. Mas por eu ignorar basicamente todas as falas, eu esqueci. Mas se eu puder voar com esse dragão em todo lugar já agora, filho. Pô, vai ser maneiro, cara. Agora, pra rapaziada nova que tá aí. Fazem muita sua pergunta pra mim na live, né? Porque acredito, se quiser, tem gente que começa no WoW também. Olha só que coisa, cara. Eu preciso comprar ou vale a pena? Cara, eu acho que... Eu acho que vale. Se você já tá num ponto mais avançado do jogo. Tipo, eu acho que eu não tava precisando disso aqui. Porque eu nem acabei as expansões ainda. Então não tinha pra que esse desespero. Mas se você tá começando agora, cara. Só a mensalidade eu acho que já é mais que o suficiente pra jogar o jogo, velho. Isso aqui eu acho que é mais um boostzinho. Se você quiser, puder. E for acompanhar a galera, sabe? Quiser ver a rapaziada mesmo. Quiser jogar um MMO mais MMO. Porque aqui é onde o povo que joga tá concentrado. Então a cidade aqui tá lotada de gente. Eu até agora fiz um total de zero missões sozinho. Igual eu fiz, por exemplo, na Legion. Ou no Leech King. Ou nos outros mapas. Ai, como funciona Raid. E Dungeon, Camargettes. Meu Deus. Cara, então eu não fiz nada disso ainda. Eu acho que Raid só libera nível máximo. Se eu não tiver louco. Eu tô nível 62, inclusive, né? Libera 10 níveis a mais. Agora o Cap é a 70, não 60. Então tem muita coisa pra fazer nesse boneco aqui ainda. O E-Level vai até 400 e blá blá blá. Ou 500. Então tem muita coisa ainda pra fazer, velho. Eu tô achando bem maneiro. No geral, tipo assim, até agora eu acho que eu não tenho nenhum ponto pra reclamar. Ou eu não pensei em nada pra criticar dessa expansão. Por enquanto tá bom, sabe? Eu tô provando novamente o gostinho de miel da expansão. Por enquanto eu tô mais na vontade de melhorar o dragão. Do que de procurar alguma coisa podre. Eu ainda acho, continuo na mesma coisa que eles deveriam melhorar um pouco os menus. A interface, talvez, pra ficar um pouco mais de boa. Pra acompanhar a Dragon Flight. Porque o gráfico da Dragon Flight é muito acima do resto do jogo. Você consegue perceber isso muito rápido. Só de entrar no lugar você já percebe isso. O mapa, no geral, também é melhor. É bem mais bem feito do que os outros. Você percebe isso muito rápido também. Tem um lugar lá que você vai que é como se você estivesse tunando o seu carro, velho. Que vai só pra personalizar o dragão. É muito bonitinho. A cidade também é bonitinha. Só que daí você pega, tipo, aperta C. E é isso aqui. Eu não entendo direito o porquê. É o que eu sempre falo. Tipo, é bom de entender. Mas, sabe? Desde 24. Pô, atualizaram aqui o bagulho do dragão. Bem mais bonitinho. Por que não atualizam a interface base do jogo também? Pelo menos pra quem assinou a expansão, né? Seria ridículo. Mas, pelo menos, então, sei lá. E o mais da hora desse mapa é que, cara, ele é muito, muito, muito vivo, mano. E me dá uma sensação de Elden Ring. Eu tava falando com um pouco na live isso ontem. Esse mapa passa uma sensação bizarra de que eu tô no Elden Ring. Pode parecer uma comparação meio burra. Eu sei. Mas, por favor, não se force pra entender errado. Algumas partes deles são bem parecidas com algumas partes do Elden Ring. Acredite, se quiser. E por ter muita coisa acontecendo no mapa, tá ligado? Mesmo sem precisar estar lá. Sem você precisar estar participando ou voando por ali. Ou por estar acontecendo muita coisa, o mapa fica bem vivo, mano. É legal isso aqui, ó. Porque parece realmente que você tá no universo, tá vendo? Não parece que você só... Ah, tá ali fazendo a missãozinha, hein? É, foda-se. Dá a sensação de que tem mais coisa pra fazer, tá ligado? Acho isso muito foda, mano. E é isso. Esse vídeo de hoje é mais um feedbackzinho. O WoW é um bagulho estranho, mano. É um negócio estranho. A gente tá conversando muito sobre isso na live. Tem muita gente voltando pro WoW agora por causa da temporada nova ou por causa da expansão. Eu perguntei pra galera da live a nota que eles davam pro WoW. E todo mundo deu, na média, assim, 8, 8,5, 7,5. Vi um cara que deu 6. E foi a menor nota que eu me lembro, pelo menos. Então é um jogo esquisito, né? O WoW tá ruim, você escuta falarem. Só que daí você pergunta pra galera e essa mesma galera fala que, na real, tá ok. Sabe? Tá ruim, mas já esteve muito pior, então tá voltando. Daí você pergunta a nota. 8, 8,5, 10. Nossa. O jogo tá ruim e tem quase 8 milhões de assinantes. Se é aquele gráfico que foi divulgado for real, claro. E desde a live de ontem eu fico me perguntando se algum jogo vai conseguir substituir isso aqui. Ou porque vai revolucionar o TabiTarget. Ou, mano, vai fazer alguma coisa insana. Ou por tamanho de mapa, ou tamanho de história, quantidade de história. Mano, fazer um universo mais insano do que o WoW. E foi uma coisa que eu pensei muito até chegar aqui, né? No caminho, durante os vídeos. Eu sempre falei sobre isso. E aí, mano? Quando que para de aparecer coisa? Será que vai valer a pena? Será que os 40 reais vai valer? Porque tá acabando esse um mês, meu, que eu peguei do WoW. E, cara, é insano pensar que eu tive acesso a tudo aquilo de conteúdo por 40 reais. Eu não consegui ver nada. Nem o que eu queria ver, eu consegui ver, entendeu? E se algum jogo tiver e quiser superar isso, tiver a vontade, mano. Chegar pra fuder o WoW mesmo e quiser matar todo esse negócio. Vai ter que acabar com tudo isso aqui primeiro, mano. Vai ter que primeiro tirar a rapaziada dessa expansão. Tirar toda a memória da rapaziada. Vai ter que fazer o universo do WoW parecer uma piada. Vai ter que ganhar na Cinematic. E quando você começa a botar na conta, filho, você percebe que o WoW é um bagulho estranho, mano. E quanto mais eu jogo isso, quanto mais passa vídeo, mais eu falo. É alguma coisa além de um jogo isso aqui. E no mais era isso. Eu só queria comentar sobre essas coisas mesmo. Foram coisas que a gente conversou ontem na live. É uma discussão que a gente faz bastante em vídeo no geral. Em live, em Discord, Cal e coisa do tipo. Tem bastante gente nova do canal entrando no WoW. E bastante gente que já era do canal e que agora tá testando o WoW. E todo mundo tá jogando. É simples. Tá todo mundo jogando. Todo mundo foi capturado, entendeu? Então eu queria só trazer essa discussão aqui. Se alguém quiser e tiver, mano, o jogo perfeito. O jogo que com certeza é o WoW killer. Ou que vai ser o WoW killer. Por favor, me diga. Eu quero me surpreender. Em um mês de WoW, eu não joguei nada. Mas eu quero me surpreender. Eu quero ver quem é o Pika aí. Quem é o geniozinho que vai conseguir bater de frente com isso aqui. Porque é loucura, cara. E era isso. Um beijo. E adeus.